Amanhã o Sescopes, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Sergipe, vai realizar mais uma edição do Dia Cooperar. O evento vai acontecer a partir das 9 horas da manhã na Praça Santa Luzia, no povoado Colônia 13, em Lagarto. Integrantes de várias cooperativas vão desenvolver atividades como doações de mudas de plantas, brincadeiras e ações de saúde. Durante o evento, a TV Atalaia será homenageada.